Estarem aqui todos hoje. A mim é um privilégio voltar a este palco, este palco que já me recebeu algumas vezes e que têm vindo a ver-me crescer como uma pessoa, como artista e, portanto, mais um marco da minha história estar através aqui neste palco. Obrigado a todos por terem vindo e espero que se divirtam. Tenham uma grande grande obrigada. Naise da noite, o meu coração Y, naise da vida, Enquanto, me desas sonas, da me desas sonas, Esperai que subisse as camas, mas tão espertos eu vi Loura, minhas pedras brancas pareciam jurar, jurar por ti Loura, minhas pedras brancas pareciam jurar, jurar por ti Loura, minhas pedras brancas pareciam jurar, jurar por ti Loura, minhas pedras brancas pareciam jurar, jurar por ti Loura, minhas pedras brancas pareciam aeronis Um includeoPod Hope 한번 das pernas da minha rua. Quando estou hoje e as pernas estão a olhar eu vejo os meus olhos elas já estão passados de tanto esperar. Não pisaste mais as pernas as pernas da rua hoje tuas sem saber se ainda sou tua eu e elas canta a luz para o mar logo mais do bem em nós voltamos ao pensar com estas pernas que trovemos pois ou 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 não ou 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 Outra vez volta, amor Volta a pisar estas pedras Outra vez Aplausos